Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta quarta-feira e afirmamos com o salmista No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mais que o vigia pela aurora Nós sabemos disto Dentro de nós há uma sede de Deus E nós esperamos por Ele Todos os dias E nele nos encontramos Quando rezamos, quando estamos Diante da Eucaristia Quando nossos corações se unem na fé Por isso Depositamos toda a nossa esperança A nossa alma espera no Senhor Unidos a você Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços Da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos Deste dia Ouçamos A palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículos de 37 a 41 Quando ouviram isso Ficaram com o coração comovido E perguntaram a Pedro E aos outros apóstolos Irmãos Que devemos fazer? Pedro respondeu Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para o perdão Dos vossos pecados E recebereis o dom Do Espírito Santo A promessa É para vós E vossos filhos E para todos aqueles Que estão longe Todos aqueles Que o Senhor Nosso Deus Chamar Com muitas outras palavras ainda Pedro Lhes dava testemunho E os exortava Dizendo Salvai-vos Desta geração perversa Os que aceitaram As palavras de Pedro Receberam o batismo Naquele dia Foram acrescentadas A eles Cerca de Três mil pessoas Palavra do Senhor Graças a Deus O povo que ouvia a pregação de Pedro No dia de Pentecostes Teve o coração comovido Esta comoção Se chama Conversão Eles aceitaram A palavra de Deus Que lhes foi anunciada E agora Querem saber O que nós devemos fazer São Pedro indica o caminho Do batismo E de uma vida nova De uma vida na graça Porque este mesmo Espírito Santo Que desceu sobre os apóstolos Em Pentecostes No dia do batismo Também renovará O interior De cada um daqueles Que se comoveram E iniciaram o seu processo De conversão São Pedro ainda afirma Que é necessário Se afastar Daquela geração perversa Que mandou matar a Cristo E que não quer aceitá-lo Como Senhor Quando se afastam Desta geração Eles podem agora Permanecer No caminho da salvação Recebendo o batismo Iniciando uma vida nova Vejam Que esta primeira pregação De Pedro Após o Pentecostes Trouxe a eles Mais ou menos Três mil pessoas Que se converteram Que passaram A assumir O batismo E a vida nova Em Cristo Que nós também Tenhamos esta decisão Sempre de permanecer No Cristo E iniciar uma vida Sempre nova Conduzida Pelo Espírito Santo Passamos ao final Deste dia O nosso exame De consciência E eu lembro a você Não se esqueça De se inscrever No canal do Youtube Chamado Padre Alex Nogueira Passamos O exame De consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho ajudado Meus irmãos A se converterem E voltarem Para Jesus Quais pecados Cometi hoje E que agora Peço perdão Nesta quarta-feira Unidos no amor E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Com Deus Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL